Show meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RB Swing Eita maravilha, meus amigos, travo duas dicas de manejo nesse vídeo hoje Mas pedindo a cada um de vocês que não está inscrito aí no canal da RB Swing Se inscreva para mais dicas de manejo Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos Que isso ajuda demais aí a plataforma entregar o nosso conteúdo para mais gente Lembrando que todo tipo de medicamento para suínos Você deve dar uma lida na bula do medicamento, certo? Não é interessante você fazer o uso do medicamento sem que você dê uma lida na bula do medicamento Exemplo, vou trazer aqui para vocês agora Está aqui o isopor, certo? E aqui dentro da caixazinha vem uma bula A forma, o jeito que você vai usar direitinho Antes de você fazer agitar bastante Dá uma agitada Então, esse aqui a gente usa mais ali com leitãozinho com 3 dias de nascido Aqui eu faço uma prevenção, certo? Aqui não é o tratamento que o RB faz Eu faço uma prevenção com o isococo para evitar aquela diarreia Que às vezes dá nos leitõezinhos com 5, 6 dias de nascido Como assim RB? Porque às vezes a matriz, a gente faz uma ração muito boa para ela Uma ração balanceada mesmo com suplemento de rios, massa de milho, soja Aí às vezes o leite fica muito forte, os leitãozinhos mamam bastante Aí acontece de dar alguma diarreia nele Mas aqui está aqui uma das soluções para você poder evitar a diarreia nos seus leitões, certo? Você pode estar aí usando o isococo, certo? Moderadamente com a orientação do médico veterinário No caso aqui está o Dr. Aloysio Grande médico veterinário Que está sempre nos orientando aí A gente fazer aí o procedimento correto, certo? Então você que quer entrar na sinicultura Entre com o pé direito, meus amigos Não comece errado Comece pelo lado certo E pelo lado certo é adquirindo uma genética boa Adquirindo uns bons manejos Para você ter sucesso na sua criação de suíno É preciso você ter investimento em medicamento Em estrutura, em assessoria Para você poder fazer as coisas corretas e você ter sucesso Porque só você botar um pouquinho no chiqueiro ali Você não vai ter o seu resultado que você procura Busque conhecimento Busque genética boa Um bom manejo E uma boa suplemento Que eu tenho certeza absoluta Que você vai ter sucesso também Então aqui, ó Isococo e o Ferrodex aqui Para poder Isso com três dias de nascido, viu? Eu trouxe ainda aqui um exemplo Aqui dos porquinhos aqui Dos futuras matrizes Futuras matrizes, futuros reprodutos Desenvolvimento Para vocês terem uma ideia Como é possível produzir uma genética boa Aqui no estado do Ceará Mas começa também você fazendo aí o manejo correto, adequado Nesse vídeo ficou aí Qual os primeiros vacinas que você deve fazer aí nos seus pouquinhos Lembrando que é sempre bom consultar o médico veterinário No caso aqui nós consultamos sempre O médico veterinário Doutor Aloysio No qual aqui a gente agradece pela parceria Obrigado, doutor Aloysio Grande médico veterinário da rebanha E tá aqui, meus amigos A qualidade, a beleza aí É da estrutura Desses porquinhos aqui Da RB Suíno Só qualidade, meu amigo Então venha logo adquirir o que é bom Porque o que é bom acaba rápido É show!